Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona chega de chorar, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. E a chorona chega de chorar Essa mulher, meu primo, foi lá em Sorocaba, Malenira E toda a sua família Tio Maro, Severino É só aquele abraço Lá no Nordeste, né? Lá em Gariões Vigurosa, minha tia Médica E toda a sua família, aquele abraço Também Zé de Pedro Médio Meu amigo Jorginho, segura o joguinho com o tremo Esse vizinho é bom demais Aquele abraço, meu amigo Pra você e sua esposa, o Jorginho aí que tá de frente Vai, ao vivo aqui Segura que o tremo E aí, agradecer o pessoal aí A audiência da Júlia Trindade Júlia Trindade, eita lasqueira Bom demais Leida Cruz, bora dançar, tá dançando lá de São Pedro Agradecer todo o pessoal aí Deu um programinha aí na caixa, Carlos? Mas o... Tá tranquilo? Tá ok Ó pessoal, vocês que estão ao vivo aí assistindo a nossa live Se tiver tudo ok aí, tá ok aqui também Se vocês puder mandar uma mensagem aí Se tá tudo ok o áudio aí Pra gente continuar, beleza pra vocês Certinho? Então beleza, então pode continuar Beleza Estamos ao vivo, gente Ao vivo é assim mesmo Segura que o tremo Vambora que é mais ou menos assim, ó Ainda é cedo Embora não É isso aí pessoal Aquele abraço pra todo o pessoal Nosso pessoal Bem, tivemos muita amizade Graças a Deus Por esse mundão de... Meu Deus aí E um abração para todos os amigos Pessoal de São Pedro Água de São Pedro A vocês todos um abraço Vou falar no nome de todo mundo É difícil, né? Então Um abração pra todos Então vamos dançar mais um pouco Mais ou menos assim, ó Chora, chora, chora Carolina Queijo, choro, é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina Queijo, choro, é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Viu? Um coração magoado Um coração magoado Não consegue desfarçar Um amor que vem no pé Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso Não consegue segurar Bebrilhar mais um sorriso E depois desabastar Chora, chora, chora Carolina Queijo, é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Queijo, choro, é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Vê-se logo no olhar Quanto o coração magoado Cheio, canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não consegue segurar Bebrilhar mais um sorriso E depois desabastar Oh Oh